Música Oi galera, tudo bem? Aqui é o Juninho Ponta E eu estou muito contente de voltar para a cidade de Montes Claros E fazer parte da equipe do América Vôlei Estou ansioso para voltar a treinar A voltar a jogar E sentir toda a energia Que só a torcida do América Vôlei tem Conto com vocês nessa temporada Para que essa seja uma temporada de muito sucesso Para todos nós Um abraço Música 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 Atro Atro